O que aconteceu na festa de posse do rei Sbosset foi um claro recado dos filisteus, Abner. Daqui a pouco vamos ser conquistados pelo Aks. Só por cima do meu corpo morto. Então por que você não faz alguma coisa? O rei dos filisteus já tomou o Jebeá, o que falta para ele chegar até aqui? Ele não vai chegar até aqui! Nós estamos seguros! Eu tenho certeza, Abner? Mesmo depois do que fizeram com a filha de Saul, você tem certeza disso, Abner? Eu reuni vocês aqui para tentarmos fazer um acordo sobre o apoio das tribos a Sbosset. É nítido que Aks está tirando proveito da nossa vulnerabilidade ao trono. Culpa de Sbosset, que até agora não se posicionou como rei! Exatamente! Até quando você vai responder por ele, Abner? Até ele se sentir seguro para responder por si. As tribos também são culpadas. Algumas ainda não declararam apoio a Sbosset. E onde está ele, que não aparece desde o dia da posse? Em casa? Protegido? O que aconteceu com a Merabe? É um recado claro do que pode acontecer com Sbosset. Eles querem acabar com a casa de Saul! E o que é que você me diz sobre as centenas de soldados mortos pelos homens de Davi? Você acha que ele está declarando guerra à casa de Saul? A única coisa que eu sei é que os meus soldados morreram em um embate em que nada tinha a ver com a missão que nós tínhamos de recuperar de Beá. Eu não tinha como prever que eles iriam nos atrapalhar. E o que você vai fazer com os homens de Davi, Abner? E a retomada de Jebeá vai ficar para depois? E nós teremos soldados suficientes para protegerem Jabe e Gileade? Você ainda pensa se vingar de Axe pela morte da filha de Saul? E se você se aliasse a Davi para botar os filhos teus para correr e retomar de Beá... Chega! Chega! Será que vocês não veem que estamos rodeados por inimigos por todos os lados? Eu não posso me aliar a Davi e trair Sbosset. Ele é o herdeiro natural ao trono. Mas bem que você gostaria, se pudesse. Eu estou fazendo tudo o que eu posso para não perdermos as nossas terras. Para cuidar do nosso povo e para afastar o nosso inimigo. Mas sabe qual é a sensação que eu tenho? Que eu tenho feito isso sozinho. Porque ao invés de soluções, vocês só me trazem cobranças. Eu preciso do apoio de todos vocês. E apoio das tribos que ainda não estão com Davi. Benjamin está com Sbosset. E assim será até Deus permitir. Só não posso falar pelas outras tribos. Eu quero falar com você. Será que eu posso contar com o apoio de vocês? Será que eu posso contar com o apoio de vocês? Abner, nós vamos conversar com as outras tribos e buscar apoio a Sbosset. Muito bem, então. Nos vemos em breve. Obrigado. O que foi fazer em Judá? Trair a casa de Saúl também? Eu fui levar uma mensagem da Mikal a Davi. E ela deve ter oferecido uma boa recompensa para você ir correndo para o território inimigo, né, Dueg? Ela me pressionou, comandante. Claro. Claro. E por que você demorou tanto tempo para voltar de lá? Como o senhor pode ver, levei uma surra. Uma surra de quem, se não existem filisteus naquela área da fronteira? Onde você esteve? Comandante, eu fui surpreendido por uns homens no caminho que levaram o pouco que eu tinha. Eram muitos. Não consegui me defender. O que você viu em Hebron? Como Davi tem reinado por lá? Confesso que Hebron é outra cidade desde que Davi começou a reinar. Ele está fazendo aliança com Jesus. E por aquelas bandas, os filisteus não têm perturbado. Fora que eles têm armas. Muitas armas. Desgraçado. Ele deve ter trazido da Felícia quando esteve lá. Pode ir. Espera. Da próxima vez que te pedirem para fazer qualquer coisa, primeiro peça autorização para mim. Entendido? Agora vai.